Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a essa jornada de otimismo, de positividade, de energia boa, bacana, que faz a nossa vida ficar diferente, faz a nossa vida se transmutar, se transformar. Perdoem a voz, como vocês sabem, eu estou gravando todo dia, não estou deixando gravado, porque eu quero sentir junto com vocês a energia do que está sendo sorteado. Então, como eu tenho acordado cedo mesmo, tenho dormido cedo e acordado cedo, eu prefiro gravar no dia. Então, ontem, por exemplo, foi essa cartinha, que a gente vai tirar daqui e vai colocar lá no fundo da caixa. Para podermos sortear a cartinha de hoje, como é que foi para vocês? Ontem, eu tenho praticado bastante, né, o que eu leio aqui, usado os cristais, usei os cristais laranja, mentalizei energia laranja durante o banho, enfim, fiz as práticas que eu considerei mais adequadas dentro da proposta da carta, né. E eu percebi que eu tenho sonhado muito, sabe, é como se estivesse fazendo uma, um expurbo mesmo, uma limpeza profunda. Então, sensações boas e sensações ruins. E aí, eu quero apontar isso para vocês, mostrar isso para vocês, que talvez esteja acontecendo com vocês também, e faz parte do processo. É assim mesmo. Todo processo que a gente faz de observação, de limpeza, de transcendência, ele traz à tona aquilo que precisa ser trabalhado, precisa ser limpo, para depois transmutar isso em energia positiva, né, em pensamentos melhores, enfim, uma nova proposta de vida. Não tem como limpar um armário se a gente não tira tudo lá de dentro, organiza, limpa e põe tudo de novo, de uma outra forma, de um outro arranjo. E é isso que qualquer terapia faz dentro da gente. Essa jornada é terapêutica, né, essa jornada, ela está transformando tudo aquilo que é negativo em nós em positividade. Vamos lá para a cartinha de hoje? Eu libero os pensamentos negativos sobre mim mesma e a minha vida. Olha que carta mais linda. Olha que carta mais linda. Toda força, né, do coração, vibrando, pulsando nessa luz dourada e atingindo os chakras superiores, inclusive os pensamentos negativos e liberando tudo isso para o alto. Vamos lá. Ai, desculpa, gente, espirrei. Aqui em Brasília está tão seco, tão seco, está com alerta, eu não sei hoje, mas alguns dias atrás estava com alerta laranja, porque a umidade do ar estava nos incríveis vinte e poucos por cento. Vocês sabem o que é isso? É horrível para respirar, a pele fica toda seca, a boca fica toda rachada. É um inferno e o nariz fica assim o tempo todo. Como é que é? Você tem muito pensamento negativo? Você cultiva medos através do pensamento? Você cultiva insuficiência? Rejeição? Você cultiva o que você percebe no mundo de negativo dentro de você? A proposta dessa carta, e que eu acho que tem que ser uma proposta de vida para a humanidade, é essa liberação desses pensamentos negativos. Por quê? Porque nós vivemos numa malha energética. O que eu penso, eu jogo nessa malha. Imagina o somatório da malha, na malha, de todos os pensamentos negativos de todos nós. Para nós fugirmos e criarmos e co-criarmos uma vida diferente, um planeta diferente, é preciso que cada um se trabalhe. Quando cada um se trabalha internamente, essa luz se expande na malha, e mais pessoas sentem facilidade, desejo, vontade de se transformar também. Quando uma pessoa positiva entra num ambiente, vocês já repararam isso? Ela transforma o ambiente. Da mesma forma, quando uma pessoa carrancuda, irritada, raivosa, entra num ambiente, aquela energia contamina todo mundo. Então, essa carta vem trazendo essa proposta de hoje nós trabalharmos esses pensamentos negativos. Perceber um pensamento negativo, não dê força a ele. Não dê significado a ele. Não, não, sabe, não fique de conversinha com ele. Não, é assim, tchau. Vai embora. Eu não te quero aqui na minha casa mental. Eu não quero te dar força. Eu não vou te dar força. Então, pratique durante todo o dia de hoje essa limpeza, essa faxina mental. Veio um pensamento negativo, você rechaça, joga fora, rejeita. Essa atitude vai trazer para você a consciência de que você não é o seu pensamento. Olha que incrível isso. Nós não somos o nosso pensamento. Nós somos a consciência muito além de tudo que se manifesta aqui na Terra. Nós somos a consciência além dos nossos sentimentos, além dos nossos pensamentos, além da nossa vida na Terra, além da nossa energia. Tudo que nós somos é luz, pureza, amor, verdade. É o que somos. Somos centelhas divinas. Porém, para vivermos essa experiência aqui, caímos nessa dualidade, no campo dos sentidos, e estamos meio que perdidos aqui e está na hora de voltar para casa. E essa volta para casa pressupõe faxina, liberação. Liberar aquilo que não somos. Não é especificamente evoluirmos, mas é liberarmos o que não somos. E não somos os nossos pensamentos. Então, vamos hoje, no dia de hoje, estarmos atentos, atentas, a esses pensamentos invasivos, negativos, prejudiciais. Não só em relação a nós e a nossa vida, mas em relação às outras pessoas também. Vamos vigiar, vigiar a nossa mente. No momento que você sentir aquele pensamento negativo chegando, você fala, opa, hoje não. Hoje não. E se essa prática for interessante, vamos continuar todo dia, por que não? Somando as outras práticas positivas. Vamos ver o que a autora sugere aqui. Aqui a gente vai trabalhar os cristais azuis. Vamos ver se ela sugere outro cristal. A princípio, o campo mental, ela fala para trabalharmos com ou o cristal azul ou a ágata blue lace, que é a calcedone azul. Então, se você tiver um desses dois, ou os dois, no meu caso eu vou andar com os dois, você pode usar. Vamos ver se ela sugere outra coisa. A fonte do sofrimento, de acordo com muitas tradições e religiões, é o desejo e a conexão, que nos leva a um senso de falta e perda. Um desejo, um desejo de falta e apego. Pois não... Não, gente, peraí. A fonte do sofrimento é o desejo e o apego, pois leva a uma sensação de carência e nos desvia do divino. Os desejos formados pela mente são matizados pela nossa programação externa e pela ilusão de que somos apenas seres físicos. Isso pode nos levar a um sentimento de comparação e falta, porque a separação se torna a nossa verdade. Padrões de pensamentos negativos nos afastam de abundância e plenitude do momento presente. Quando a gente fica só no pensamento negativo, como ela fala aqui, nós vamos nos afastando de tudo aquilo que pode vir para a nossa vida, porque nós vamos moldando o nosso mundo a partir dessas energias, dessas crenças negativas. Como liberar os pensamentos negativos? Escreva que pensamentos levam você para trás, que prejudicam você de alguma forma e prendem você. E veja se você consegue rastreá-los até quando começaram. Concentre-se nesse momento e veja o que precisa ser curado. Medite com a respiração e observe conscientemente cada pensamento limitante, sendo liberado do seu corpo enquanto você expira. Repita as afirmações como um substituto para a conversa das palavras negativas, usando palavras fortalecedoras, amorosas e de aceitação que ajudam a formar novos padrões de pensamento. Ela dá alguns exemplos de afirmações aqui. Eu amo a mim mesma e a minha vida. Estou exatamente onde preciso estar. Estou inteiro e completo. Ela dá uma outra sugestão de manter um diário de gratidão e concentrar-se naquilo que você aprecie e pelo qual é grato. Então, aqui é uma prática realmente um exercício de percebermos esses pensamentos negativos através da percepção. Nós jogamos uma luz naquele momento. Essa sugestão eu acho que é ótima de você voltar na origem, quando essa origem é conhecida. Muitas vezes ela é inconsciente porque vem lá de outras vidas, mas de toda forma, ficar no presente, se acalmar. Essas pedras, elas têm um poder calmante muito grande. A água marinha é uma outra pedra que se você tiver, você pode segurar, ficar com ela. Ela vai te acalmar, ela vai te trazer para o centro, ela vai te trazer harmonia. Calcita azul é uma outra pedra que eu recomendo porque ela traz essa estrutura, essa força de se manter em equilíbrio, em paz. Então, vamos trabalhar os nossos pensamentos hoje. Vamos trocar pensamentos de menos-valia por pensamentos de autoestima. Vamos trocar pensamentos de medo por pensamentos de confiança. Vamos trocar pensamentos de ansiedade, o que foi no passado, o que será no presente, para o agora. Nós só temos o agora, vamos ficar no agora. Então, ao passo que formos trocando esses pensamentos, nós vamos ensinando a nossa mente para onde ela deve ir. A nossa mente tem que ser subordinada a nós e não a nossa chefe, a nossa comandante, porque ela se perde a partir das influências externas. Vamos nós colocar a nossa luz de centelho divina para ensiná-la a pensar de forma correta. Um excelente dia para todos nós, com muito pensamento positivo. E me contem aí como está sendo essa experiência para vocês. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima.